Opa, liga a TV que o show vai começar A mídia tá confusa, não sabe o que falar O fogão tá brilhando, ninguém pode negar E agora tão pedindo pra gente maneirar Quando era Parmalat, era tudo normal Unimed pancando, era coisa genial Petrobras investia, ninguém reclamava Mas então chegou a textoria, começou a lacrada Chora no fair play, que o fogão deslanchou Deposido 4x1, o rival abalou Segura essa estrela, que veio pra brilhar Testou, botou grana, e a mídia vai chorar Luiz Henrique em campo, é pura magia Bota pra dançar, dia e noite, noite e dia Adversário teme, começa a suar Enquanto a torcida não para de cantar Igor Jesus prepara, concentra a energia Solta o Kamehameha, explodindo a Flamídia Alex Telly chegou pra completar a missão Agora o céu é o limite pra nossa seleção Chora no fair play, que o fogão deslanchou Deposido 4x1, o rival abalou Segura essa estrela, que veio pra brilhar Testou, botou grana, e a mídia vai chorar A imprensa tá perdida, tentando entender Como o fogão cresceu, sem eles prever Mas a gente sabe, é trabalho e paixão Uma constelação unida em prol do campeão Enquanto eles falam, a bola continua Rolando no gramado, fazendo a sua leitura O brilho dessa estrela, ninguém pode apagar O fogão tá um fire, difícil de parar Chora no fair play, que o fogão deslanchou Deposido 4x1, o rival abalou Segura essa estrela, que veio pra brilhar Testou, botou grana, e a mídia vai chorar A imprensa tá perdida, pode chorar, pode até espernear Vai chorando, vai chorando, até que gostou Acabou, hegemonia, acabou a maldição O respeito tá de volta, vamos lá, Fulcão Vai chorar, que a mídia vai chorar Cabelinho pode chorar, pode até espernear Vai chorando, vai chorando, até acostumar Acabou, hegemonia, acaba a maldição O respeito tá de volta, vamos lá, Fulcão O respeito tá de volta, vamos lá, Fulcão